As frutas vermelhas nunca entraram no menu meu, por se tratar de um menu sempre brasileiro e não ser uma fruta endêmica brasileira. Até eu conhecer a produção de frutas vermelhas da Chapada Diamantina e entender que são frutas nascidas no Brasil e de altíssima qualidade. Frutas vermelhas, Mucuge, Chapada Diamantina, Bahia. Mucuge, Chapada Diamantina Você é agrônomo ou não? Não, não tenho formação nenhuma acadêmica. É mesmo? Nossa senhora, melhor do que muitos, mas vamos lá. Quando foi que você se interessou? Sou de família de agricultura, sou dessa propriedade, sou filho daqui. Apesar de ter viajado um pouco, morei em São Paulo um tempo, e aí voltei para praticar o mesmo segmento, mas aquela agricultura de subsistência. Não era aquela bem tradicional, você plantava o café, plantava o feijão, só para a subsistência mesmo. Eu venho disso, eu venho desse berço. E aí em 2013, mais ou menos, a gente começou no morango. Foi uma inovação totalmente radical para o cultivo nosso. Só que assim, mas também nada a deslanchar. Nesse período, em 2017, eu tive a oportunidade de participar de uma palestra, que na época foi verbalizada pelo SEBRAE, e nessa palestra falava de amora preta. Produção de amora preta em regiões não tradicionais, que é uma coisa bem incomum. E aí implementei um pomar com 50 plantas, uma linha de 50 plantas de amora. Aí, no ano seguinte, eu já tinha 1500 plantas, que era o oriundo dessas 50. Hoje, de amora preta, nós temos 8 mil plantas de amora. Olha isso, olha o tamanho. Essas vermelhas não estão prontas ainda. Não, exatamente. Ela sai do verde, ela vai para o vinho do vinho, ela vem para o vermelho. Vamos dizer, esse aqui está o vinho, depois vai para o preto. É quase, eu diria, quase insuportável. É? Você não consegue. Teria um limão da vida. É. Poderia adequar na mesma coisa. Acho que não. Parece, sabe o quê? Lembra um pouco Romã. Sim. Lembra um pouco Romã. Mas, realmente, a pretinha é mais gostosa. Por que que aqui é um lugar tão propício a esse tipo de frutas, de berries? De clima temperado na plena Bahia, né? Pois é. Aqui nós estamos a 1.050 de altitude. O pomar está instalado a 1.050 de altitude. Quando tu tem altitude, tu tem amplitude, que é o que essas frutas precisam. Você está lá no cúmulo do calor e daqui a pouco você está lá, debaixo do cobertor lá e queixando frio. É bem isso. Nós conseguimos dar mais coloração nessa fruta e nós conseguimos também botar mais açúcar nessa fruta. Em decorrência da condição geográfica. O nosso trabalho é importante dentro da cadeia social, só que, tipo, ele só existe porque vocês existem produzindo os produtos. E cada vez mais a gente tenta procurar ótimos produtos e isso, tipo, saber quem é o produtor, saber como que ele trabalha, qual a relação dele com o ambiente dele, com a região dele. Isso é muito importante para você sair um pouco dessa camada também, tipo, da grande indústria. Todas essas frutas que você cultiva aqui, para a gente é muito distante. Totalmente. Muito distante. Totalmente, exato. Vamos dizer assim. E para mim, que sou nordestino, ainda é mais distante. É mais distante ainda. Então assim, você é um herói para produzir, ter essa produção. E não é só uma produção. É uma produção de qualidade, com diferencial, que tem colheta o ano todo. Então não diga mais que você não tem formação, porque você tem uma formação muito maior do que a formação tradicional. É a formação do campo. A inspiração para trazer as frutas vermelhas para o menu foi tirar do óbvio. E a gente trouxe para um petful, um financier, com base de banha de porco, lardo e amora fermentada. E a gente trouxe para trazer as frutas vermelhas. E a gente trouxe para trazer as frutas vermelhas. E a gente trouxe para trazer as frutas vermelhas. E a gente trouxe para trazer as frutas vermelhas. E a gente trouxe para trazer as frutas vermelhas. E a gente trouxe para trazer as frutas vermelhas.